E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e né, 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 como você já sabe, toda terça-feira, carro novo, new veículo pra todos nós aí ó, inclusive tá até do lado do último veículo lançado no game e olha o novo moleque, é um carro clássico, potente, pelo jeito ele vai ter uma customização diferenciada, eu vou mostrar pra vocês aqui o preço dessa gracinha que tá lá na Legendary Motorsport e ele custa 625 mil, sinceramente, esse carro, ele é muito parecido com aquela versão que foi lançada, essa aqui ó, que era um carro, o Rocket Knife, né, Hot, Hot Knife, acho que é assim que você pronuncia, Essa versão aqui, pra quem não sabe aí, quem jogou só na nova geração, é esse carro também, e esses três carros aqui ó, essa moto, esses dois, esses carros aqui, só tinha quem comprou a versão especial do GTA mano, Só tinha esses três carros aqui, só tinha quem tinha adquirido a versão especial do jogo mano, e acho que tinha um martelinho também e uma escopeta, se eu não me engano, e uma pistola, isso, eram três armas, e esses três carros aqui, aí depois com a nova geração, a Rockstar, ela acabou adicionando aí, é, de boa, ó, Ó, essa versão, custa 90 mil, e a nova versão, é, não é igual né, mas eu tô falando a mesma pegada, que custa 625, bom, se você joga um GTA online no PC, precisa de dinheiro, gostou do carro, gostou do complexo, gostou da jetpack, gostou do sei do que, Não tem graninha, vai aqui na shakemots, invista, a, o pessoal lá tem pacote 750 mil, até 20 bilhões, e, o que é caber no seu bolso, você pode adquirir, você pode parcelar no cartão, pagar no boleto, e, é, depois de confirmar o seu pagamento, você recebe o WhatsApp lá do rapaz, que modifica você falar direto com quem vai modificar a sua conta, também tem pra Playstation 3 e Xbox 360, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou customizar aqui, Tá, e depois eu tento chamar o, o, o avião, o caminhão, pra ver se ele é especial, se ele tem armas, essas paradas, é, mas eu acho que não, eu acho que não, mas eu acho que ele vai ter um, uma customizaçãozinha legal, velho, eu tenho certeza, ó, então vamos lá, esses carros da Rockstar costuma, é, trazer uma customização diferenciada, então, o para-choque, ó, dá pra deixar, nossa, ferrujado não, mano, ferrujado não, Apesar que se deixar enferrujado, vai ficar parecendo com aqueles carros de, do Mad Max, vamos deixar esse aqui, sem, é, provavelmente motor pra fora, os escapamentos ali, peraí, deixa eu ver, já abriu tudo ali, mano, ó, esse aqui tira a lateralzinha dele, ó, Vamos colocar esse aqui, vai, ó, esse aqui tira a lateral do carro, grade do radiador, tava deixar sem, ó, caraca, essa sem aqui tá da hora, isso vai ficar legal, motorzinho pra fora, eita, pesado, buzina, luzes, colocar aqui um xenãozinho, estampa, ó, tem estampa, Caraca, olha o motor funcionando ali, velho, tá quer rápido aqui? Ó, foguinho, clássico foguinho, né, o ferrujado pra combinar com aquele modelo, acho que o foguinho vai ser o mais usado, né, não tem, não tem como, né, mano, fica muito bom esse de, de foguinho Pintura, é, peraí, ó, eu vou deixar, deixar o foguinho aqui, e a parte de baixo, vamos colocar um, não sei se vai ficar bom esse aqui, velho, vamos ver se vai ficar, é, A gente pode até mudar ali a parte do capô, assim ele fica da hora, né, mano, só que aí eu tinha que mudar a grade do radiador, mudar tudo praticamente, no carro, mas não, vou deixar assim, velho, deixar com o motor pra fora, ou assim fica mais louco, o que vocês acham? E lá, vai ficar como, vai ficar tudo o motor pra fora aqui, do, 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 da, da parada, acho que até no, 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 O que é que é isso aqui? Sem painéis laterais Ah, vai, vamos deixar isso aí Suspensão rebaixado Transmissão Vamos pôr, turbo Rodas Vamos colocar aqui, uma roda de potente Cromadinha, vai Roda de potente Cromada Vou colocar essa aqui, ó E aí a gente coloca também, é, design no pneu Colocou? Não, é prova de balas aqui Ó, cara Caiu até que é da hora, tipo A gente poderia ver ele com a parte da frente, tá ligado? Sem, sem deixar assim, do jeito que eu deixei ele, todo Todo Coisado, né, mano Sem a, sem o, ó, escapamento É mais ele pelo capô, né Vamos ver, vamos ver Não sei se eu vou conseguir deixar a grade do radiador Aí, assim até que ficou legal, ó Aí, ó, ficou, ficou show Os dois jeitos dá pra ficar legal, galera Os dois jeitinhos, ó Ficou legal Assim, né, valoriza a skin do veículo E daquele jeito, lá, valorizando o... Valorizando o motor Ó, assim também, ó Ficaria, fica show, ó Só que fica sem os paralamas De sucesso Ele de, de, de Já tem a lateral aberta Com o motor ali pra fora Questão de gosto mesmo Vamos botar isso aqui, ó Bom, tá aí Gastei uma graninha Ficou legal É... Eu vou sair com ele E... Depois a gente... Ficou, ficou Até o neonzinho Acho que ficaria, acho que ficaria legal, velho Eu não coloquei neon Mas eu vou ver se ele tem metralhadora Eu acho que não, cara Eu acho que ele não tem É só pra tirar dúvida mesmo Caraca, o carro é pesado, moleque Eu entrei na sessão Caraca, ficou bonito esse aqui, hein, mano Vou botar o neon, galera Vamos botar o neon Mas antes, deixa eu chamar aqui o... E tomar cuidado que eu tô em sessão 1 Eu tenho... Serviço do Avenger Solicitar Beleza Vamos lá botar o neonzinho Vai ficar... Caraca, ficou louco, mano Se liga, moleque Caraca Olha a parte de dentro Será que é potente? Será que é forte? Deixa eu ver onde tá o Avenger Nem lembro onde eu... Será que ele sumiu? Ih, rapaz, sumiu Vamos chamar de novo Vamos chamar de novo Aí Mano, ficou louco Eu gostei do carro Ficou interessante Ficou muito interessante, mano Tá pesadaço, mano Tá até com... Tá até com mais aderência do que os outros carros Caramba Nessa modo livre aqui É tenso, hein, velho Fica vindo toda hora o negocinho Vamos ver se vai dar pra entrar Mano, eu gostei demais Ficou muito louco Vamos ver se vai dar pra entrar É, não dá É, no carro normal mesmo Bom, o que vocês acharam aí, galera Da minha customização, mano Como eu disse Pode deixar ele tanto ali Com o motor pra fora Né, você perde a frente dele todinha E a skin Acho que sem a skin Ficaria legal Sem essa estampa aí Ficaria legal Sem o motor pra fora Mas pra dar aquela valorizada Na estampa Que eu gosto demais Essas estampas de fogo Assim, fechado Fica o mais louco Na minha humilde Opinião Galera, pra gente finalizar Uma coisa que eu tava percebendo aqui, ó Quem é fã De Mad Max Vai se identificar Dá pra você fazer Uma customização Parecida aí, ó Com a do filme Vocês podem ver aí, ó Um carro enferrujado Sem a parte da frente Os para-choques Enferrujados Mano Eu acho que o nome dos carros É um interceptor Se eu não me engano Aqueles caras usavam Aquelas lanças Assim, no filme Mano, eu sou fissurado Na Mad Max Eu vejo a hora de sair O próximo Mad Max Aí, ó Quem curte Provavelmente vai Se identificar Infelizmente